Senta direito, não tá, vou pegar. Boa noite, aqui é um minutinho e nós já vamos começar. Como sempre a gente pede, agora, numa situação diferente, com essa ideia que surgiu de acordo com os pedidos de alguns amigos, nesse período nós estamos sem as atividades presenciais nas casas, como a gente começou ontem, então nós pedimos, quem puder, quiser, claro, compartilhar com os amigos e grupos, nós vamos estar tratando, como a gente anunciou na página, sobre todas as segundas, quintas e sextas-feiras, às 19h30, a ideia é sempre 19h30, no máximo até às 20h, a gente tinha pretensão de ir até 10h para as 8h, mas a gente sempre sabe que passa um pouquinho, então nós vamos deixar programado até às 20h, esses três dias. Mas a gente vai falar mais ou menos do Evangelho no Lar, quem quiser aproveitar como Evangelho no Lar com a gente, então só para chegar às 7h30, quem puder compartilhar com os amigos e grupos e grupos, nós agradecemos, tá bom? Nós já vamos iniciar já. E avisar que a gente não vai comentar, tá? É, nós vamos dar os avisos no comecinho aí, é. Aliás, os amigos, por favor, ajude bastante gente, o Anderson, a Valéria. E aí, se tiver perguntas, a gente depois entra e responde, se não for respondida. Dois minutinhos, tá, cara? A gente espera às 7h30 e a gente já vai iniciar. Enquanto isso, nós já estamos vendo aqui em Bahia, mais de 60 pessoas com a gente, então, muita gente realmente querendo, nesse momento, né, como a gente começou ontem, nós agradecemos realmente, se vocês puderem nos ajudar, tá bom? Gente, dois minutinhos, tá? Ela só foi resolver o foguinho, eu já estou iniciando, tá? Então, vamos lá. Gente, nós vamos iniciar, tá? Vamos fazer uma oração, e aí nós damos os avisos rapidinho do que nós temos, de como vai funcionar, o que nós estamos com a ideia da gente fazer, e a gente continua pedindo para a gente compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, nesse momento tão complicado. Então, vamos fazer oração, e aí a gente dá os avisos, fala como nós pensamos em fazer o formato, e iniciamos, tá bom? Boa noite a todos, vai convidar todos a uma oração, que a gente acalme os nossos, as nossas mentes, né, do lado do dia a dia, do trabalho, dos nossos fazeres, e que nos liguemos a Deus, nosso Pai, em gratidão por mais um dia, e por mais uma oportunidade de trabalho, de estudo. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, e aos mensageiros do bem, e aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, no início desse trabalho, que nos ajude, nos fortaleça. Que Jesus alcança todos os corações que estão ligados com a gente, que Jesus nos ajude nesse estudo. Assim seja. Assim seja. Gente, então, deixa eu pedir você, para a gente comentar, para a gente não se abençoe, para a gente não se abençoe. Gente, então a ideia surgiu, como nós fizemos o pronunciamento ontem, a gente pensa que nós vamos manter as atividades presenciais, muitas casas vão manter as atividades presenciais ainda, as casas fechadas, né? Então, nós decidimos, né? Algumas pessoas pediram, e nós vamos fazer, então, toda segunda, quinta e sexta, que são os dias que nós não temos as transmissões, né? Na terça, nós temos a palestra transmissão ao vivo, na quarta, o estudo dos livros dos espíritos, e aí, nos outros três dias, nós vamos fazer essa atividade, vamos continuar compartilhando, por isso que nós estamos fazendo as sete e meia, nós vamos continuar compartilhando as palestras de outras casas, a sintonia da esperança, enfim, o que tiver de bacana, a gente vai estar divulgando, continuar divulgando da mesma forma. A ideia, inclusive, de fazer as sete e meia, foi para, justamente, a gente não atrapalhar esses outros. Normalmente, todo mundo faz as oito as palestras, então, a gente vai manter esse sete e meia, tá bom? A ideia foi, a gente pensou em fazer alguns livros, alguns textos, e discutir, e... Desligue-me, deixa eu ver que eu estou falando que está baixo, eu estou falando que está baixo. Dá uma olhada assim melhor no som, gente, mas... Então, a ideia foi, a gente pensou em fazer os textos, e aí surgiu a ideia das parábolas, da gente discutir a visão espírita, e aí a gente acabou tomando a decisão de fazer dessa forma, tá? Então, nós vamos fazer todo dia uma parábola, vamos fazer alguns comentários, como a Ana falou no comecinho, muito provavelmente a gente não consiga responder, como é o formato do estudo, mesmo porque são só 30 minutos, a parábola, normalmente, a gente acaba, praticamente, usando uma palestra de uma hora para fazer os comentários, você imagina em duas pessoas, provavelmente daria mais tempo, né? Então, a Ana comentou, se tiver alguma dúvida, algum comentário, posição bacana, ou que a gente tenha dúvida em relação a qualquer coisa, que a gente possa ajudar, depois a gente entra ou manda, que é o que a gente sempre fala, né? Entra na página, na mensagem, manda para a gente, e a gente conversa por lá, porque senão nós não vamos realmente, nós até pensamos na possibilidade, mas nós não daríamos conta de fazer com comentário, né? Eu acho que a gente não conseguiria, não conseguiria atender, não daria para dar atenção, como a gente está no estudo, somos só nós dois, como nós vamos comentar em dois, ficaria totalmente enviado, tá? Então, quem tiver algum comentário, claro que pode fazer comentário aqui na página, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, que a gente possa depois tentar discutir, entra lá na página, no particular, e a gente tenta, tá bom? Então, reforçando o de ontem, nós e várias outras casas, as amigas, mantivemos a posição de manter as portas fechadas ao público durante o período que a Organização Mundial de Saúde orientou, não está aberto, né? Então, eu falei ontem, nós não estamos fazendo político, indo contra a decisão de ninguém, nem presidente, nem mesmo porque é um decreto. Então, respeitamos a opinião de quem vai continuar, vai retomar as atividades, mas eu falei ontem, conversei inclusive por Lando, o Lando fez a palestra, nós transmitimos a palestra dele ontem, depois do nosso pronunciamento, e ele também, como eu tinha dito ontem, também se pronunciou contra a abertura das casas, mas também se posicionou dessa forma como vários amigos. Nós respeitamos, embora não concordemos com essa posição, alguns amigos ficam chateados, pessoas que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, respeitamos, entendemos que cada um tem o seu livre-arbítrio, a consequência em relação a isso. Falei para a Ana, o Jornal do Almoço, de repente, tomara que daqui a um tempo a gente fale assim, nossa, a gente deveria ter aberto antes, não precisava ter fechado. Tomara que a gente se arrependa por esse lado, mas ainda prefiro que a gente se arrependa por isso, por excesso de precaução, do que algum tempo a gente se arrepender de ter tomado uma decisão equivocada e ter colocado em risco na saúde de pessoas que frequentam as casas espíritas, a nossa e a de amigos que tomaram a mesma posição. Tá bom? Então, nós vamos... Pode ser. Então, nós vamos hoje tratar da parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, muita gente já discutiu, muita gente se conversou sobre isso. Então, nós vamos... A Ana vai ler a parábola e depois nós vamos fazer alguns comentários à luz da doutrina espírita, ou, na verdade, à luz do nosso entendimento como espíritas. Então, nós... Claro que nós não temos a pretensão de fechar a questão ou de conseguir abranger as parábolas da maneira com que, possivelmente, alguns têm, inclusive, vão estar nos assistindo de entendimento e tudo mais. Por isso que a gente sempre pede ajuda. Depois comentem, discutam entre vocês aí na página e, assim que possível, a gente conversa também. Na verdade, a parábola do semeador é a primeira mesmo. Ela não está por acaso. É que nós decidimos por escolha, não foi pela sequência. Mas é uma coincidência. Mas só para falar que é a primeira parábola. Então, vamos lá. Parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe Jesus por semelhança, saiu que semeia a semear a sua semente e, ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre o pedregulho onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol entrou a queimar-se e, como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos e logo os espinhos que nasceram com ela afogaram. Outra finalmente caiu em boa terra. vingou, cresceu e alguns grãos deram fruto a trinta, outros a sessenta, outros a cem por um. Dito isto, começou a dizer em alta voz, o que tem ouvidos de ouvir ouça. Então, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa parábola. Ele, explicando-a, lhes respondeu, a semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois veem o mal e tiram a palavra de seus corações para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas, não tendo raízes em sobre o fim da tribulação e da perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quando a que caiu entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões a que dão entrada afogam a palavra e assim fica infrutuosa. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, retém e dão frutos com perseverança. Isso está em Mateus capítulo 13 de 1 a 23, também em Marcos capítulo 4 de 1 a 20 e em Lucas capítulo 8 de 4 a 15. Essa ela está nasce nos três evangelhos. Deixa eu só fazer um comentário antes de entrar nos comentários da parábola, só para a gente lembrar, tem uma explicação super bacana do Arudo em relação, só para a gente entender, para a gente sempre esquece de contemporizar as palavras. Claro que elas são atuais, que nós vamos trazer, inclusive, tentar trazer para a nossa realidade, mas para a gente entender o porquê que ele estava falando daquilo. Então, o Arudo explica para a gente o seguinte, na Palestina, na época do Cristo, o processo de agricultura diferia do nosso. Não se acostumava arar e preparar toda a terra para depois lançar a semente. Ao contrário, era feita a colheita e nesse processo a terra era pisada, galhos e flores caíam no chão, pedras eram reviradas e o terreno ficava totalmente misturado. Daí, na semeadura seguinte, sobre aquele terreno pisoteado e repleto de plantas, espinhos e pedras, os agricultores lançavam as sementes. A terra, portanto, era arada depois da semeadura, não antes. A partir da compreensão do método, começamos a entender a parábola. O caminho onde a semente caiu não era fora da área da semeadura, mas no próprio terreno onde o semeador foi pisando e onde ficaram a marca dos pés e pedregulhos. Esses pedregulhos são os pedregulhos do terreno que aparecem no texto. Os espinhos são os espinhos que brotaram junto com a colheita anterior. E a terra boa é a porção primeira da área da semeadura. Então, talvez fique mais fácil a gente entender a lógica da narrativa. Tá bom? Jesus sempre falava dentro da época, para que eles entendessem. Era um povo que vivia da agricultura. Então, falando da maneira como eles faziam, talvez ficasse mais fácil de entender a palavra que ele queria, na verdade, dizer. Eu também acho bem interessante. É, só para a gente se localizar. Sempre, o Arouro, principalmente nas parábolas, ele sempre tenta trazer, explicar para a gente qual era a situação daquele momento. Então, a gente está falando de semeadura, senão a gente sempre vai relacionar a agricultura que nós conhecemos hoje em dia. Até falamos outro dia que coincidentemente nós estávamos falando na lei de conservação e nós usamos esse exemplo da agricultura. Mas a gente sempre traz o mais próximo possível. Então, por isso que é importante a gente ter essa relação e o Arouro, todos os comentários que ele faz nas parábolas, ele acaba... É, mas Jesus era tão pleno, ele tinha um porquê de fazer uma parábola com o semeador, porque era o que da época eles entendiam, na verdade. Todos usavam a terra para poder se manter. Então, o primeiro que caiu foi o que caiu no caminho, foi pisado e as aves do céu a comer. é aquele que ouviu a palavra que na verdade Jesus estava dizendo um chamamento mesmo para Deus, para a mudança, mas não deu importância. Não deu importância porque não tinha, não teve vontade suficiente de entender aquilo ou de colocar em prática. Está mais preocupado com as coisas no mundo, está mais preocupado em ouvir outras coisas do que colocar, do que abrir mão para ser um homem de bem, para ser um homem conforme as leis que tinham. Para que Deus... Para que Deus... A primeira, o que ele fala, o Caragari fala muito bem disso, em relação à primeira classificação que ele refere aos indiferentes, que é os que simplesmente estão imaturos, não estão preparados para ouvir a mensagem. nós sempre temos que dizer, como ele falou, lembra que ele fala lá, ele já explica, quando os evangelistas, quando os discípulos perguntam para ele, o que ele fala? Semente é a palavra de Deus. Ele já respondeu, quer dizer, já ficou claro. Aí cabe, depois, a cada um, fazer a interpretação da maneira que cabe. Se você perguntar isso daqui a dez anos, para nós mesmos que estamos hoje discutindo isso, talvez nós vamos ter um outro entendimento, talvez mais profundo, talvez com uma outra visão. A semente é a palavra de Deus, a terra, que caiu somos nós, né? É, mas o mais importante, ele fala, deixa claro, isso ele responde literalmente, o que que é, o que que você está querendo dizer? Ela é a semente e a palavra de Deus. Então ele fala da primeira, o que caiu, a beira do caminho, é o que não está preparado, o que eu não quero ouvir mesmo, eu não, eu estou preparado com a coisa da matéria, com a comida, com o sexo, enfim, essa é a visão do que caiu fora do caminho, é nesse sentido que a gente tentaria trazer para cá. E na segunda? Segunda? Do Pedregulho, né? É, a segunda é, até tento, até tento ouvir a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu sei o caminho que eu tenho que tomar, mas aí eu estou muito frágil, eu não tenho firmeza naquilo que eu quero e eu deixo a influência negativa tomar conta muito mais do que é positivo do que eu ouvi, né? Tipo assim, ah, pô, você vai fazer isso agora? Você não vai beber, você não vai fumar, você não vai... Então assim, eu estou muito mais suscetível, apesar de eu ter ouvido o que a palavra de Deus me chama, tal, para a melhora moral, eu tenho ainda um lado mais matéria, porque isso não vai, ela vai dar uma crescida, mas vem o sol e queima, o que é isso? Eu já largo de lado, não quero, não vou agora, agora não dá, depois eu vou, mais tarde, a hora que eu me aposentar, enfim, são essas histórias que assim eu vivo. Lembrando do Pedro e Gulli, ela consegue, lembra que ela consegue prontar, é isso que ele fala, o problema é que ele não cria raiz e ele faz um comentário, a Ima Eduardo, do Rodolfo Caligares, que eu gosto muito de como ele justifica, principalmente as leis morais e essas partes das palavras, ele faz um comentário muito interessante, que a gente vê muito, muito, muito dentro da doutrina espírita, de que são os que chegam, ouvem a palavra e se empolgam prontamente, os que chegam para resolver o problema, encontram, tomam passe, vem uma semana, faz atendimento fraterno, faz um mês de passe e a vida começa a dar uma melhorada, se empolga, assa, a doutrina espírita é uma maravilha, e aí, ou quando a coisa melhora para o lado material, ou, eu já não me sinto mais interessado em relação a isso, eu abandono da mesma maneira que eu me empolguei, na verdade, quer dizer, aí eu já paro de me esforçar, porque o que a gente faz quando a gente chega na casa espírita, quase todos nós, que é nesse sentido do pedregulho que ele faz, chegou a palavra, eu me empolguei, então eu estou entendendo a palavra e tal, e aí eu venho para a casa espírita com uma sede absurda, e aí eu me esforço, aí você põe, todos que nós conhecemos são assim, então você vai na casa espírita, você vai lá tomar quatro semanas o passe, porque o seu filho, o seu filho, ou você, ou sua família, vocês estão passando para um momento complicado, isso vai ajudar, aí normalmente o que acontece? Eu entendi, nossa, então realmente isso vai me ajudar, a palavra vai me ajudar, a mensagem do evangelho vai me ajudar, e aí eu, aí você pode ter certeza que a gente tem exemplos mil para citar, e estou vendo um monte de gente que é dirigente de centro, a Nau, o Taril, o Anderson, que podem comprovar, nessa hora as pessoas superam todas as dificuldades, o horário de trabalho, se está chovendo, se está frio, se o marido saiu com o carro, nesse primeiro momento da empolgação, eu dou um jeito, é esse que é o pedergulho que o Rodolfo nos diz, quer dizer, eu chego todo empolgado, a mensagem chegou a me tocar, mas as outras coisas da matéria, como a Ana falou, são mais importantes, então eu abandono rapidinho, eu volto para a minha realidade, quer dizer, então a mensagem chegou a me tocar, como a Ana falou, isso conseguiu de alguma forma fazer, chegou a querer brotar, mas não se sustentou, eu não consegui criar raiz, por quê? Porque o pedergulho abafou, a Ana falou, queimou, e aí eu não consigo ir para frente, isso é muito comum, esse é um dos casos mais comuns que a gente tem dentro da doutrina, esse a gente poderia ficar aqui uma hora e meia citando as pessoas que chegam e nos incluímos nisso, que nós também fraquejamos em relação a isso, porque se nós tivéssemos a convicção absoluta disso tudo, a gente não fraquejaria, não teria as dúvidas e as angústias que nós temos, então eu sempre me encaixo muito mais nos pedregulhos do que nas outras duas que nós vamos discutir. Aí tem a dos espinheiros, né? A dos espinheiros, eu acho muito próximo ao do pedregulho, porque é o espinheiro, é a erva da linha, é tudo que é infértil ali no solo, eu acho que na hora o solo não foi preparado, a gente tem que lembrar dessa parábola que Jesus diz, então na época não era preparado, quer dizer, então eu quero, mas eu quero muito mais pronto do que eu tenho que fazer. Você chega na casa e fica, o primeiro atendimento fraterno que você vai fazer com essa pessoa que estava no espinheiro e você fala que a culpa é dela, a culpa entre aspas, que é a responsabilidade, como mudar essa culpa para a responsabilidade. A responsabilidade é dela, que ela tem que mudar de conduta, que ela tem que fazer o evangelho do mar, que ela tem que mudar o pensamento, aí já não é tão, então, pô, pensei que era mais fácil, né? Pensei que vocês fossem fazer isso para mim. Bem lembrado, que a Ana está comentando que a gente sempre fala, isso não é culpa nossa no momento, a gente poderia ter superado, mas a gente sempre comenta isso, que a gente traz isso muito de bagagem já, como espíritos imortais que somos e trazemos todas as experiências, nós sempre terceirizamos os nossos problemas, inclusive os espirituais, os morais. Hoje eu vi, não que não me comova, eu não sei se todos assistiram, mandaram várias correntes, que o Papa ia fazer uma celebração sem ninguém na Praça de São Pedro, às 14 horas, e eu vi alguns comentários que me assustam, de verdade, de que ele estava emocionante, a passagem, do que ele estava dando a indulgência para toda a humanidade naquele momento. Gente, é mais uma vez uma terceirização, quer dizer, como é que eu estou recebendo a indulgência sem eu ter feito absolutamente nada? É nesse sentido que a Ana falou que a culpa é da pessoa, a culpa nesse sentido são as responsabilidades, e o que eu fiz, a ação que eu promovi de que me traz consequências. É nesse sentido que nós temos que nos preocupar, sempre. que a gente está falando na visão da doutrina espírita, por isso que eu estou usando como exemplo o atendimento fraterno, o paz, enfim, porque todas as outras religiões também acontece a mesma coisa da parada. Quando eu vejo que eu tenho que mudar, aí, quer dizer, eu tento, eu tento até, até, que nem essa semente, tento até conseguir, ela vai até um pouquinho de sono, mas não dá. Ainda não dá porque eu estou muito cansada e eu não tenho culpa de nada, às vezes, a pessoa não entende que a responsabilidade de mudança moral é dela, né, então, é melhor deixar para depois, depois eu vejo, depois eu venho, aí entra o lado negativo, o lado negativo me atrai mais do que o lado positivo, né? É, eu estou vendo algumas coisas, eu falei que eu não ia comentar, mas tem algumas coisas que dá para a gente usar, tá? O Anderson está falando que tem um livro muito bom, que são as palavras de Jesus, a luz da doutrina espírita, que foi organizado pelo Rafael Papa. Ô Anderson, será que é esse livro aqui? É esse, né? E a parábola do semeador, os comentários que nós estamos usando, aquele que eu falei da terra, do arado, da produção da terra, é o Haroldo faz na parábola do semeador aqui desse livro, é realmente fantástico, são vários divulgadores da doutrina espírita falando de várias parábolas, a gente vai usar bastante esse livro. E a... a Dalva fez um comentário em relação a isso, que também passa por isso, de gente de casa, né? Também na primeira dificuldade que encontra no movimento espírita, abandona. Não só na dificuldade, né, Dalva, mas como a Ana comentou, né? Quando se depara com a realidade, com a... na minha opinião, né, às vezes eu sou duro em relação, mas na dureza da doutrina, quando ela nos diz que nós somos os artífices na nossa vida, né? Isso Jesus já dizia, a doutrina só vem esclarecer isso, né? Então, quando a pessoa chega à casa espírita esperando normalmente, porque já passou por todas as outras possibilidades de crenças e religiões, quando não chega à casa espírita, chega normalmente com a esperança ou na expectativa de que a casa espírita vai resolver o problema de que o passe, o atendimento fraterno, de que nós vamos fazendo um passe de mágica, literalmente, resolver o problema que tem. E é nisso que a gente voltou, né, na segunda, no segundo tipo e no terceiro, né, que seria o pedregulho e os espinhos. Quer dizer, é nesse sentido mesmo, eu, a hora que eu descubro que aquilo ali, e aí exatamente nesse sentido, não sedimentou, ela realmente não criou raiz. Então, quando eu busco isso, não tenho a solução imediata ou, como eu digo sempre, todos os que são amigos podem nos dizer isso, eu venho para a casa espírita, aparentemente resolvo um problema, eu abandono, aí eu não tenho mais tempo, aí eu todos os problemas que eu tenho, sempre tive, é que naquele período da aflição, do desespero, eu me prontifiquei a superar esses problemas. Tem uma historinha, eu estava vendo a palestra do Baceni, é referente a essa parábola, rapidinho, uma historinha que chegou na casa onde Chico estava, uma senhora que era dona de centro, dona, presidente de centro, desculpa, e falou assim, nossa Chico, estou com um problema muito sério que dê a sua ajuda, eu estou com 50, 60 médiums e agora a gente quer começar a trabalhar na sessão mediúnica, desobsessão, como que eu faço? Ele falou, como é que eu administro tanta gente? Ele falou, começa a trabalhar que você vai ter só 5 ou 6 e aí fica facinho de se administrar. Então, é isso, quando o trabalho é apresentado, infelizmente, você tem essas 300 pessoas estudando, sei lá, COEM, qualquer coisa, entre os grandes, termina com 1,5,2. É, os COEMs, para quem trabalha em casas grandes, mas mesmo os que trabalham nas casas menores que hoje eu acho tão grande, nós temos aqui exemplos maravilhosos, então aqui o Tavinho, o Anderson, o Tadalva, o Palminho acho que estava com a gente, o futuro, para mim, é nesse sentido, a gente sempre conversa isso com os amigos mais próximos, são mais fáceis de administrar, principalmente os egos e as vontades. Então, nesse sentido que a Ana está comentando e o Baceli faz esse comentário. Mas a nossa preocupação tem que ser claro que nós vamos acolher o tempo todo. O que nós não podemos, e eu sempre digo isso, e isso às vezes mal interpretado, é passar não. Não dá para a gente ficar pedindo por favor para a pessoa voltar para o centro, para ela voltar a se preocupar. Nós temos exemplos variados. Eu me empolgo, como eu disse para vocês, que são os primeiros, o segundo caso, no Pedregulho e até o terceiro agora dos Espinheiros, de que quando eu me empolgo, eu já entendi que aquilo pode ser bom, me fez bem, me fez bem para a minha família, mas aí, ah, mas aí eu tenho outras prioridades. Vou citar o Baceli de novo para a gente ir para o quarto. Ele fala do Espinheiros, eu achei muito interessante, que a palavra chega até o nosso cérebro, ela não chega ao nosso coração. Essa semente chega só para o nosso cérebro e não chega ao nosso coração. Por isso que ela não frutifica. E a do solo fértil, que ele fala que dá 100 por 1, 60 por 1, 20 por 1, na verdade, somos nós, né? Por exemplo, 100 por 1, quem que frutificaria 100 por 1? Um exemplo de pessoa. Chico Xavier, esse conseguiu. A Ana está falando por ela, que ela está no quarto grupo. Eu ainda acho que eu estou no terceiro. Eu estou falando do quarto grupo, porque como que eu estou no quarto grupo? Eu estou comentando o quarto grupo, que ele fala que a semente deu 100 por 1, outro 60 por 1, outro 40 por 1. Na verdade, deixa eu só, para quem acompanha, para quem viu, quem conhece a parábola, só para a gente repetir, porque na verdade, ela fala, nós dividimos em quatro grupos e o Haroldo, lógico, com a racionalidade dele, com a inteligência dele, na verdade, ele divide o quarto grupo em três. É isso que a Ana está falando. Então, mas o Haroldo, ele destrincha isso muito bem. Então, na verdade, ele faz na quarta isso que a Ana está falando. na quarta, que a Ana interrogou, vingou, cresceu, em alguns grãos, eram frutos a 30, 60 e outros a 100 por 1. Então, é isso que a Ana está comentando. na verdade, porque a gente sempre ouve essa palestra, a parábola, eu sempre ouvi, e a gente, normalmente, a gente vai falar, a gente divide em quatro. E, na verdade, o quarto grupo são três. É isso que a Ana está falando. Pode continuar. Então, esses que são 100 por 1, que frutificou, tem vários, mas são os nossos missionários, né? Não temos esse campo fértil no coração aí, outro 20, outro 30, enfim, não sei. Assim, que a gente consiga ser um por um, já está de bom tamanho, né? Já estamos com a semente no coração. É a boa vontade, é o que eu estou tentando também fazer aqui, gente. não sou dona de verdade, estou tentando estudar junto essa parábola, então, é exatamente isso. Tenho boa vontade, mas não sou. Então, o que for um por um, já está, já é o começo. É, só para a gente lembrar, o último caso, quando a Ana fala que somos nós, é lógico, que nós estamos dizendo, que são, que são, não, nesse quarto, nessa situação, né? Dos quartos, que lembra que ele falou, né? Que caem na terra boa, são os que ouvindo a palavra, com o coração, reta e bomba, retém e dão fruto com perseverança. Nesse caso, que o Haroldo diz, o Baceli também, que ele divide em três, como a parábola diz, é no sentido de que nós, o mais importante, de tudo, de toda essa, essa parte, né? Eu brinquei que nós não encaixamos na, na quarta, que seria o que caia em terra boa, mas é claro que nós somos, pelo menos pretendemos ser, estamos nos esforçando para isso. O sentido, que o Haroldo, ele divide, e é muito feliz nos comentários, nessa, nessa divisão dele, é no sentido do que exatamente a Ana falou, eu não, não adianta, eu me preparar, ou eu querer ser, Chico Xavier agora, Chico Xavier teve um, ele fez a parte dele, dentro do que lhe era, o programado, provavelmente, ele cumpriu o que ele veio fazer, se nós ficarmos, o que a parábola nos deixa muito clara, se nós, nos considerarmos, e se nós nos esforçarmos, para ser desse quarto grupo, que caiu em terra boa, porque nós já entendemos, que o evangelho é o caminho, nós já entendemos, que a mensagem, de Jesus, é o que é para ser seguido, se nós já temos, essa convicção, o que vai mudar, é esses três graus, que a Ana falou, eu ainda estou no primeiro, ótimo, faça da melhor forma possível, esse degrauzinho aí, qual que é o degrauzinho seu, Alexandre, da Ana? É, hoje a gente está se esforçando, para tocar, o Centro Espírita Amigos do Bem, com outros colaboradores, que joia, Alexandre, bom, então, faça bem feito isso, tente fazer isso, que vocês se propuseram, da melhor forma possível, você já está no primeiro degrauzinho lá, você já está no que caiu, na terra fértil, aí, qual que é o outro? Ah, o outro, é o Haroldo Dutra, é o Divaldo Franco, são os grandes divulgadores da doutrina, que estão, ou deveriam, imagino eu, que com todo o conhecimento, deveriam estar no patamar, acima do nosso, falando com mais propriedade, com mais entendimento, colocando em prática, tudo isso que eu falo, que é a mesma coisa, do primeiro degrauzinho nosso, não adianta, o que a gente sempre fala, não adianta, nós vimos aqui, olha que bacana, recebeu um monte de elogio, a iniciativa é legal e tal, e nós nos portarmos, de maneira completamente equivocada, em relação ao que se fala e ao que se faz, então, quando eu estou colocando, essas outras pessoas, no outro patamar, de conhecimento, também espero, que essas pessoas, com a postura moral, também estejam no patamar acima, estou usando o que a gente conhece, da pessoa pública, então, nesse sentido, que a gente está falando, e o terceiro degrau, seria um dos grandes missionários, a Ana, usou um exemplo fantástico, que é o que o Bacélio usou, que é o que o Haroldo usa, nós não precisamos, nós não podemos, claro que nós podemos nos espelhar, nesses grandes missionários, como nós devemos, qual que é o guim modelo, não é Jesus? Então, se nós temos como guim modelo Jesus, a minha meta, hoje, é ser, o que o mestre disse, mas nós conseguimos? Não, mas nem por isso, eu posso parar no meio do caminho, nem por isso, eu posso desistir, então, qual que é a mensagem, nesse sentido? E a gente ouve, muito isso também, eu escutei isso do meu irmão, esses dias, que está retomando os estudos, está empolgado, e tal, nossa, mas na hora que a gente começa a estudar, a gente começa a ver a obra de Chico, e tal, dá uma desanimada, porque, ah, mas, será que eu posso tomar minha cerveja no final de semana? Eu ainda tenho minha preocupação com o lado material? Claro, que nós ainda não estamos nesse patamar, óbvio que ainda nós, eu, pelo menos, não estou nesse patamar, talvez alguém que esteja com a gente assistindo, já esteja, tomara que sim, que ganhamos muito, mas, não adianta, eu começar a me culpar, ou, como a Ana falou, o exemplo, o missionário é Chico, mas eu não consigo fazer o que Chico, faz, o fez, não tem problema nenhum, seja o da primeira classe aqui, do que caíram em terra fértil, faça a sua parte, nós falamos isso sempre no grupo nosso, o God Zabda, faça, principalmente nos momentos que nós estamos passando de aflição, seja uma voz distoante do que nós temos ouvido, seja alguém que produza e reproduza palavras de esperança, palavras de incentivo, e principalmente a palavra do Evangelho, é isso que nós estamos tentando fazer, é nesse sentido que nós nos propusemos a fazer esse trabalho, é essa a ideia, nós não somos, não temos a pretensão, como eu falei no começo, de maneira alguma, de fechar a questão, porque nós estamos a muita distância desses grandes ícones dentro da doutrina, e não preciso nem citar esses grandes ícones, pode citar alguns amigos que estão aqui, Tavinho, Pessoas que provavelmente tenham um conhecimento e uma bagagem de doutrina espírita melhor do que a nossa, e que podem colaborar muito mais do que a gente, mas nós estamos nos colocando à disposição de tentar fazer alguma coisa em benefício das pessoas que estamos ouvindo, ontem nós tivemos uma posição muito grata para a gente encerrar, na transmissão pelo Youtube, entrou uma pessoa que nunca tinha ouvido falar, que odiava a doutrina espírita, e que estava desesperada, que apareceu, como a gente viu, por acaso, entre aspas, na transmissão no Youtube, e nos procurou no atendimento fraterno, em prantos, nem falou no Whatsapp, nos ligou, e que hoje, provavelmente está assistindo, eu não estou conseguindo acompanhar se ela está ao vivo, não vou falar o nome, respeito à pessoa, mas que nos disse que se sentiu acolhida, que se sentiu tocada, assistiu duas palestras, uma palestra que eu enviei sobre perda de gente querido, foi uma pessoa que perdeu uma filha há 25 dias, brigou com Jesus, segundo a palavra dela, estava de mal de Jesus, e de que foi procurar na nossa página estudos, quer saber que dia que é, está querendo acompanhar, essa é uma alegria indescritível para a gente, essa é uma alegria de que de repente as falhas que a gente ainda comete, inclusive como Centro Espírita Amigos do Bem, e mais ainda como Alexandre, nos motivam a continuar, por isso a ideia da gente continuar com os trabalhos, ter surgido essa ideia de fazer as segundas, quintas e sextas, esse trabalho com as palavras, e contamos demais com vocês, com os amigos, de novo, fica o convite para quem quiser, a Ana falou isso hoje à tarde, porque nós decidimos hoje com a gente, por isso que não deu mal tempo de a gente estudar um pouco mais, que deveria, mas não deu tempo, como a gente quis começar hoje, então, para quem quiser participar, fala para a gente, na segunda, na quinta ou na sexta, nos avise, nós vamos sempre avisar, segunda-feira, no final de semana, qual é a parábola, se alguém quiser participar, a gente dá um jeito, nós fazemos a transição, como nós temos feito na Sintonia, enfim, fica o convite para os amigos, a Dalva está aí, o Tavinho, o Anderson, não sei se o Gu estava agora há pouco, enfim, qualquer um dos amigos que quiser nos ajudar, fica o Vigo Rodrigo, está aí, que o Acácio comentou, o Rodrigo Daniel também, então, fica o convite, nossa gratidão imensa, por vocês abraçarem com a gente, a ideia, e vamos tocando, enquanto a gente estiver com as portas fechadas, por enquanto, nós vamos manter esse projeto, toda segunda, quinta e sexta, na terça, nós temos as palestras públicas, então, nós não vamos fazer o estudo das parábolas, na quarta, nós temos o estudo do Espírito dos Espíritos, também não vamos fazer, então, fica o convite, nossa gratidão imensa, a Ana vai fazer uma oração final, não sei se a Ana quer falar mais alguma coisinha, a respeito da parábola, e a gente se encontra, na próxima segunda-feira, eu quero agradecer a todo mundo, que está, que apoiou o projeto, que tem bastante gente, não estou acompanhando, é, fui peito de certeza, pela missão, para a Maria, vamos lá, e vamos que vamos, eu vamos, eu abraço a ideia, só que eu falei, que eu não ia participar, falando, que eu não sou tão boa assim, para participar, mas tudo bem, então, vocês me desculpem, se foi, deixa eu só te cortar, gente, deixa eu só cortar, me desculpa a Ana, todo mundo, mas eu vou fazer um comentário, que eu falei, que eu não ia falar o nome, em respeito, mas a dona Conceição, entrou, e está falando, que ela, obrigado, estou aqui, então, a pessoa que nós falamos, que aconteceu, tudo o que aconteceu ontem, e hoje, é a dona Conceição, Anselmo Campos, dona Conceição, nós, é que agradecemos, a oportunidade, que a senhora nos deu, de sermos, um pouquinho assim, o último, como eu falei para a senhora ontem, nós é que somos, muito gratos, a oportunidade, de tentar, fazer um pouquinho, mas uma coisa, muito pequenininha, do que Jesus nos orientou, nossa gratidão, imensa, imensa. Então, eu convido a todos, então, para uma oração, né, a todas as pessoas, juntar os nossos corações, a situação, do momento, a todas as pessoas, que sofrem, a todas as pessoas, que entraram em contato, com a gente, então, uma concessão, vibra, positiva, aí com a gente, que essa oração, chegue ao seu coração, dando mais paz, equilíbrio, tranquilidade, põe a tua aguinha, aí do lado, que a gente tem, o que é essencial, para passar, que é o amor, que a gente faz, tudo com muito amor, então, gostaria de convidar, todo mundo, nessa sintonia do bem, na certeza, de que Cristo está com a gente, ele disse, que um ou mais, falando, ele estaria conosco, e a gente tem, a total certeza, que Cristo está conosco, e visita, nesse instante, cada um, cada amigo, em seus lares, seus emissários do bem, também, se espalham, e a luz chega, a todos os lugares, Jesus, alivia as dores, não só do corpo físico, mas do corpo espiritual, do coração, as dores, os desequilíbrios, as tristezas, nos ajude, a compreensão, do que acontece, conosco, nesse momento, em todos os momentos, de nossa vida, sabemos, nos fortaleça a fé, que o Senhor, que você está sempre, do nosso lado, disse que não abandonaria o barco, que não deixaria um irmão, para trás, e é nessa fé, que a gente se apega, nessa fé de Deus, no amor de Deus, para com os seus filhos, e o amor de Jesus, para nós, como irmãos, mais novos, que somos, irmãos inexperientes, irmãos ainda que brigamos, irmãos ainda que, ficamos, tristes, enfim, nos fortaleça, Jesus, nós que somos, tão pequeninos ainda, diante de ti, diante de tanta grandeza, e tanto amor, gratidão, pela noite de hoje, e que todos, recebam, e fiquem na paz, e no amor de Cristo, que assim seja, que assim seja, gente, deixa eu só repetir, eu estou com a camisa repetida, de ontem, de propósito, viu, é que ontem entraram, e perguntaram, falaram super bem, na camiseta, a Madalena até falou, que a gente vendia, nós não vendemos, eu não sei, se as pessoas que perguntaram, não estão ao vivo, essa também é da, é lá da Pelo Espírito, entra na página da Pelo Espírito, que eles, tem a como vender, então, outra vez, eu não pergunto, porque eu quero ver, por isso que eu, vim com a camiseta de novo, tá, já tomei banho, não movou, tá, a camiseta não, não vem não, não vem não, ou, eu, eu, Vamos lá.